E eu pensei que se eu usasse, eu ia marcar todos. Nossa, aqui vai ser difícil, hein, velho? Como eu não vou fazer? Calma aí, deixa eu pensar um pouquinho. Deixa eu olhar em cima onde você tá. É muito caro, velho. Por que que é muito caro? São duas pessoas, um do lado da outra, vai ter que matar esse dirigido. E os caras de sniper vem rapidão, né? Calma aí que nós dá um jeito. Primeiro acha os caras de sniper. Pode ver o que nós faz. Tá aqui em cima, dois... acho que um só, na verdade. Tem que cair no carro, hein, Leandro. Tentar colocar ali perto de você. Ah, o cara não ouve, né? Surdo, velho. Vem aqui, Jago. Esse barulho tá me deixando maluco. Agora acho que deu certo, hein. Entendo aí, Leandro. Fica esperto que eu vou jogar no carro. Tem alguém aí? Vai, vai, moçadão. Ah, ele vai embora. Ele fala que tem alguém aqui, mas ele vai pra trás. Nunca vi isso. Descubra quem fez isso. Ah, não vem, velho, não vem. É, mas é trinta aqui, hein, mano. Não. Mata na flecha. Aham. Não sai do arbusto, não. O cara não tava nem olhando, cara, pra isso aí. Quem viu? Viu você, Leandro? Não. Boa. Eu vou desarmar a bomba lá, Leandro. Será que tem um cara do rifle, do sniper? Será que é do MV, mano? Calma aí, que eu tô indo lá. Dá um tempinho. Agora será que eu consegui, Matão? É um tempinho que eu tô chegando. Eu tô com medo do cara ver o corpo, vou ter que matar mais um, Leandro. Mata. Porque quando eu jogo uma pedra lá pra dentro, só pra ele desviar o olho. E eu desarmar a bomba aqui. Desarme. Matou o cara da sniper. Ótimo. Só que fica atento aí, que agora ela armou um pouco. Ih, ela armou, mano. Acho que o cara... Ele viu que era morto. Mas daqui a pouco para. Acho que não. A gente só não pode apertar o alarme, né? Não tem que o cara não te ver. Tô com dois aqui. Calma aí. Me viu. Você foi, viu? Me viu. Me viu. Eu matei. Desarmei já as duas bombas. Falta a bomba aí. Eu pensei que você ia esperar. Desarmei. Esperar o que você fala? Porque na hora que os dois virou as costas pra mim, eu ia matar Aí você foi visto Eita porra Viado, tá com a granada Já era, arregaçamos, Leandro Eu acho um bagulho muito na da ver, velho O cara com a 12, eu com a rockflash, eu matei em uma só Acho que liberou o touro lá Não, o touro pra mim já tinha liberado Não, faltava só essa Faltava uma bomba só Foi legal, mano Oi, se você não vê, mano, eu acho que eu tinha matado os dois, velho Será? Eu acho Tá com qual carma? Tá com oito? Hã? Não apareceu Tchau, tchau